Bom dia, turminha do Infantil 2! Tudo bem com vocês, meus amores? E aí, como foi o final de semana? Vocês se divertiram? O que foi que vocês fizeram? Ah, ainda tivemos um feriado, não é? Então, vocês tiveram tempo de colocar aquelas atividades em dias? Sim ou não? Muito bem! Hoje é dia 3 de novembro de 2020. Nós estamos em um novo mês, isso mesmo. Já está quase acabando esse ano de 2020, não é? Nós já estamos no penúltimo mês, quase o último. E então, vocês já sabem o nosso versículo novo? Não? Pois vamos lá ver o nosso versículo novo? Ele está em Salmos, no capítulo 26, e o versículo é o 3. E sabe o que diz lá, crianças? Diz assim, ó, o Senhor fez coisas grandiosas por nós, Por isso, estamos alegres. Isso mesmo, nós devemos ficar alegres por tudo que Deus faz por nós. Todas as coisas maravilhosas, todas as coisas grandiosas que Ele faz por nós. Tipo o quê, tio One? A gente ter saúde, a gente ter a nossa família, ter os nossos amiguinhos. Todas essas coisas são coisas grandiosas, maravilhosas, feitas por Deus. Isso mesmo. Vamos, então, começar essa semana agradecendo ao Papai do Céu. Vamos lá, vamos fazer a nossa oração? Segura as mãozinhas. Ou se o Papai, a mamãe estiver perto, pega na mão do Papai. Vamos fazer a nossa oração juntos, tá bom? Vamos lá? Papai do Céu, muito obrigado por este lindo dia. Eu te agradeço, Senhor, por mais uma semana que se inicia. E desde já te entrego nas tuas mãos. Guarda a minha família, os meus coleguinhas. Em nome de Jesus, amém! Amém! Agora, crianças, que a gente já viu a data, que a gente já viu o nosso versículo novo. Agora, nós vamos para a nossa prancha. Isso mesmo! Vamos lá? Pega a prancha de vocês, com a ajuda do Papai e da Mãe. Abre na página 39. Olha só o que tem na página 39. Tem uma sala de aula. Isso mesmo! E então, vocês lembraram da sala de aula de vocês? Tem coisas parecidas com a nossa sala? Sim ou não? Sim! Muito bem, tem várias coisas parecidas. Nós temos o alfabeto, tem os números, não é? Tem o que mais, crianças? Tem o tempo, como está o dia hoje, não é? Na nossa sala também tem. Tem a nossa estante, que tem os nossos livros, que tem lápis de cor. Tem muitas coisas. Tem as cadeirinhas de vocês, não é? Sim! Tem muita coisa igual. Que legal! Olha só! Vamos agora ver quais são os brinquedos que tem nessa imagem, crianças. O que a gente consegue ver? Nós conseguimos ver um urso, nós conseguimos ver livros. O que mais? O que mais a gente consegue ver? Procura! Ah, muito bem! Tem um caminhãozinho, não é? Sim! E o que mais? Tem um piãozinho, um piãozinho, um piãozinho, um brinquedo que gira quando a gente joga ele no chãozinho. É bem legal! Você já virou um piãozinho ou não? E o que mais que tem? Tem uma boneca, não é? Sim! Vamos agora. Encontre um brinquedo que nós podemos empilhar. O que é empilhar? O que é empilhar, Tio Rony? É quando a gente consegue colocar um brinquedo em cima do outro sem eles caírem. Ah, então eu posso empilhar uma bola em cima da outra? Não, não pode porque ela vai cair, ela não vai ficar. Isso mesmo! Mas os bloquinhos quadrados, a gente consegue empilhar, sim ou não? Sim! Muito bem! A gente consegue colocar um em cima do outro e não vai cair. Então, olha só! Você vai circular onde estão os bloquinhos que a gente consegue empilhar, tá bom? Encontre um brinquedo que gira. Ah, lembra que a Tio Rony falou nesse instante, qual é o brinquedo que ele gira? É um peão, isso mesmo! Ah, Tio Rony, mas um livro também gira? Não, um livro não gira. Então, pinte e conte os brinquedos e os livros. Vamos lá contar quantos brinquedos tem aí espalhados no chão da sala? Só os brinquedos, tá bom? O livro, ele é um brinquedo, crianças? Não, o livro não é brinquedo. Então, nós não vamos contar os livros agora, tá bom? Vamos lá? Tem um, dois, três, quatro, cinco brinquedos espalhados pelo chão. Isso mesmo! E quantos livros tem, crianças? Tem um, dois. Pois, muito bem, tem um livro no chão e outro livro está em cima da mesa. Isso mesmo! Ah, vocês vão agora fazer uma linda pintura, tá bom? Vocês podem utilizar tinta guache, vocês podem utilizar lápis de cor ou giz de cera. Deixa bem lindo, bem colorido, tá bom? E quando vocês forem pintar os brinquedos, vocês vão dizer o nome do brinquedo para a mamãe ou para o papai, tá bom? Vamos ver se vocês sabem o nome de todos os brinquedos, tá bom? Vamos lá? Um beijo e até amanhã! Tchau, tchau!